Existem trilhões de árvores no planeta Terra. No entanto, o número de espécies pode ter sido subestimado, segundo um novo estudo. A Terra abriga cerca de 64.100 espécies de árvores conhecidas. Mas, de acordo com um estudo publicado na PNAS neste ano, pode haver pelo menos 73.300 espécies, cerca de 14% a mais do que se pensava anteriormente. Para estimar esse número, uma equipe analisou dados florestais globais de dois bancos de dados, a Global Forest Biodiversity Initiative e a Tree Range. Mais de um terço das 9.200 espécies não descobertas provavelmente são raras e se escondem em hotspots de biodiversidade da América do Sul, como a Amazônia e os Andes tropicais. A pesquisa pode ajudar os cientistas a direcionar os esforços de conservação em meio à aceleração da perda de biodiversidade em todo o mundo. Acesse o nosso site www.mazônia.com.br